Pois bem, vamos agora montar o nosso bolinho, tá? Eu tô aí com o cake board 20 e os nossos bolinhos, né, que eu fiz em várias forminhas, eles ficaram no tamanho de 15 centímetros. Eu vou soltar o meu bolinho da forma, ó, deixei a forma esfriando um pouquinho, peguei uma espátula aí de bolo, passo na lateral da forma e é só virar. E lembra que eu falei que essa massa, ela cresce muito, ela fica bem, com a estrutura bem legal, não é aquela massa que fica ou esfarelando ou fica borrachuda, ela fica perfeita. Então assim, você pode trabalhar tranquilamente com ela. Uma dica que eu tenho, se o forno estiver muito alto, o teu bolo vai crescer no meio e vai fazer aquela barriga. Se o seu forno estiver médio, ele vai ficar retinho. E se o seu forno estiver muito baixo, ele provavelmente vai afundar, tá certo, gente? Então preste atenção sempre no forno quando você for trabalhar. Olha, eu trabalho sempre com o forno em 200 graus, mas isso é o meu forno, que já deve ter levado muita porrada da vida e só funciona nessa graduação, mas é o que deixa meus bolos mais assim, certinhos, planinhos, bonitinhos, ok? Pois bem. Eu vou pegar esse meu bolinho, ele ficou numa altura de 3,5 a 4 centímetros e a gente vai dividir ele ao meio. No caso, as 3 camadas a gente vai dividir ao meio, tá? E gente, é uma massa muito úmida e fofa. Então algumas vezes não vai ter necessidade de molhar esse bolo. E eu indico que se você for fazer camadas finas, não molhe esse bolo. Essa aí é camada fina. Não lembro se eu usei caldo ou não, mas a indicação é minha. Se você for fazer uma camada fina com muito recheio, não molhe esse bolo, tá? Senão vai virar uma papa. Se você for fazer a camada inteira, o bolo assim inteiro, aí eu indico que você molhe um pouquinho o bolo. Principalmente para o recheio poder entrar melhor na camada, tá? Se você for fazer camada, tá? Música Pois bem. Pois bem, camada fina, eu não molhei esse bolo. E aqui eu tô passando aquele chantilly, que eu bati o chantilly com água, tá gente? Tô... Primeiro ligando a minha lanterna. Tô passando o chantilly com água, fazendo só uma barreira de contenção aí. E vou colocar também um pouco no meio, porque vai ser o que vai determinar essa parte na nossa camada de recheio, tá bom? Olha, eu passo uma camada fina aí por dentro. Primeiro eu tô selando a camada de bolo, né? Fazendo isso. E é tipo aquela caminha pra receber o recheio que a gente vai montar. Música Aí já tá entrando o doce. De amendoim de amendoim que a gente fez. Olha a textura dele, como eu falei, que ele fica uma textura mais firme, gente. Lógico, cremoso é espalhar, só que ele tem amendoim dentro. Então vai ficar firme, né? Música Eu vou deixar um espaço aí no meio aberto. Porque eu quero completar esse meio com o caramelo, tá? Ainda vou passar um pouquinho por cima ali no final, mas eu quero que o meio fique o foco do caramelo. Música Eu espalho aí por cima pra unir também tudo, mas o principal é o meio, a surpresa e o caramelo. Eu vou completar agora a barreira de contenção, cobrindo aí esse recheio que eu coloquei. Porque aí quando chegar no acetato, só fica o recheio no acetato. E agora a gente vai fazer tudo de novo nas outras camadas, tá bom? Música 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 Agora, pra finalizar essa camada, eu vou pegar a parte de trás. de um bolo, tiro o papel manteiga e deixo ela em cima que fica mais planinho, né? É a melhor parte pra você guardar. O acetato, gente, eu não uso aqueles de casa de confeitaria. Também não uso aquelas placas brancas que o pessoal tá usando agora, tá? Tem algumas papelarias que você consegue comprar um metro já cortado ou tem que tirar. Mas sempre peça um metro na espessura de 30 ou de 40, que é o acetato mais firme pra se trabalhar, tá bom, gente? E é baratinho, baratinho, 10 reais um metro por aí. Aí, tipo, você tira vários tamanhos. Aí, leva pra geladeira pra gente poder blindar por duas horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.